No ar, o Série Maníacos Play! Muito bem-vindos, eu sou Michel Arouca, e hoje vou trazer pra vocês séries pra assistir de boa em casa do Amazon Prime Vídeo. O Amazon Prime Vídeo tem um catálogo muito, muito bom, e eu sei que muitos aí de vocês pedem dicas do Amazon Prime Vídeo, e eu já tenho um monte de dica aqui no canal. Se você é novo, tem uma playlist, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, só com séries do Amazon Prime Vídeo. Se você notar que nesse vídeo eu não falei de Hunters, não falei de The Boys, não falei de Carnival Row, não falei de Fleabag, não falei de Marvelous Miss Maison, porque eu já falei tudo antes. Então aproveita esse momento aí que você tá em quarentena, clica aqui no linkão gostoso da playlist com dicas de séries Amazon Prime Vídeo e vai ter muita coisa boa. Hoje, cara, hoje eu trouxe umas que não são óbvias, muitos nunca nem ouviram falar, e você vai curtir. Hoje a dica... Começando com Modern Love. Modern Love é uma espécie de minissérie antológica. Ao todo são oito episódios de 30 minutinhos cada. e por que é uma antologia? Porque cada um dos oito episódios de Modern Love é uma historinha fechada. E com a temática de comédia romântica. Trata-se de uma adaptação da coluna, a popular coluna do New York Times, toda feita, toda filmada em Nova York. Então, pra você que ama essa cidade, nós já vimos Nova York em tudo que é série e filme nesse mundo, mas é muito legal ver novamente aqui ela muito bem usada em Modern Love. Como são histórias no estilo comédia romântica, Modern Love é perfeita pra você assistir agarradinho com o crush. Eu assisti sozinho? Assisti. Tudo bem, eu assisti faz tempo, não é por causa da quarentena, não. Assisti sozinho, mas essa é perfeita pra você assistir com a pessoa que você gosta ou com ninguém também, sozinho, não tem problema nenhum. E o meu episódio favorito disparado entre os oito episódios de Modern Love é o segundo, estrelado pela estonteante Anne Hathaway. Cara, é muito lindo esse episódio, é muito importante e é muito legal como Modern Love, mesmo tratando de, às vezes, dos clichêzinhos normais de comédia romântica, é muito moderno. É uma série feita para os dias de hoje, com problemas muito atuais, seja de saúde mental, seja envolvendo problema de redes sociais, seja envolvendo um relacionamento que tá há anos aí e não tem mais o que fazer. Com certeza, em alguma dessas histórias, você vai se identificar com os personagens de Modern Love. Ah, e a Anne Hathaway é apenas um dos rostinhos familiares que você vai encontrar no fantástico elenco de Modern Love. Tem a Tina Fey, tem o Mark Ruffalo, tem o David Attell, a Keira Knightley, velho, muito... O primeiro episódio com a Chrissy Milot, que os fãs de How I Met Your Mother... Tá ligado, Chrissy Milot? Eu não vou dar spoiler de nada aqui hoje. Cara, eu amei o primeiro episódio. Guzmán, melhor porteiro do mundo, pelo amor de Deus, que homem maravilhoso. E, assim, esses dois episódios ficaram marcados, mas tem muita historinha boa. E o legal é que, mesmo sendo historinha fechada, ao final dos oito episódios, assiste na sequência, assiste... São, cara, oito episódios de meia hora. Você vai matar essa rapidão. No final do último episódio, tem uma reviravolta tão legal. Cara, eu fiquei impressionado. Não poderia recomendar mais pra você, nessa época, em qualquer época, Modern Love do Amazon Prime Video. Vamos voltar um pouquinho no tempo e falar de uma comédia clássica, uma das comédias da minha vida, e eu estou falando de The Office. The Office, recentemente, completou 15 aninhos de idade, está inteirinha no Amazon Prime Video. E, olha, vou falar pra você, o Amazon tem um catálogo de séries clássicas, maravilhosas. Eu gosto muito, por exemplo, de How I Met Your Mother. Fiz um vídeo aqui. Está tudo lá no Amazon Prime Video. Mas The Office, ele é aquele estilo de comédia que é o mockumentary, que é um documentário falso. Então, como funciona? Os personagens dão testemunhos para a câmera e é como se existisse ali uma equipe de filmagem filmando o dia a dia deles ali no escritório. Por que tem uma equipe de filmagem fazendo um documentário daquela galera? Ninguém sabe, mas é apenas maravilhoso. E os funcionários da Dunder Mifflin atualizaram o conceito de vergonha alheia. Se eu tivesse que descrever The Office em duas palavras seria vergonha alheia. Não tem melhor estilo de humor de você ver uma situação e falar, meu Deus, você não fez isso, velho, que vergonha. Como acontece com The Office, começando com ele, o homem, o mito, a lenda, Michael Scott, interpretado brilhantemente por Steve Carell. Para mim, é o personagem da vida do Steve Carell. Steve Carell já fez muito filme, agora ele está mais focado em fazer filme sério, de Oscar, mas, mano, o que ele fez em The Office é inacreditável. Que entrega, cara, que atuação. Obrigado, Steve Carell, por Michael Scott. O interessante do Michael Scott é que ele tem o carisma, a inocência de uma criança, mas o cérebro de um sabonete. E assim, ele é apenas um de uma quantidade de personagens memoráveis em The Office. Cara, John Krasinski, John Krasinski hoje está bombando com os filmes Em Um Lugar Silencioso. Tem a própria série dele aqui no Amazon Prime Video, o Jackie Ryan. Ele interpreta o Jim, que é o nice guy do escritório. E o Jim se apaixona pela nice girl do escritório, que é a secretária Pan. Para mim, o casal da minha vida das séries é o Ross e a Rachel de Friends. Ali do lado, logo do lado, não é atrás, é do lado, está o Jim e a Pan de The Office. Que casal, que história legal. O Dwight, como não lembrar de Dwight? Que personagem esquisito, que engraçado, a rixa dele com o Jim. Se você tem um amiguinho no escritório que você gosta de fazer uma trollada, você vai ter cada inspiração com a rixa do Dwight e do Jim, e é inacreditável. Adoro o Dwight, nerdão, fã de Battlestar Galactica. Tamo junto, só o Say We All, é nóis. Cara, que... Por que... Não acredito que você não assiste The Office ainda. Eu não vou ficar mencionando todos os personagens ótimos de The Office, porque o elenco é muito impressionante. Aliás, se você curtir o The Office americano, assista a versão original do Rick Gervais, a versão britânica. O The Office americano do Steve Carell é um remake da versão britânica que passou primeiro lá no Reino Unido com o Rick Gervais. Eu prefiro a versão americana. Tem essa rixinha também de... Ah, o remake é sempre pior que o original. The Office é um bom exemplo de como o remake pode bater o original. Pra mim. Minha opinião. Comenta aí se você é fã de The Office, qual você prefere, o britânico ou o americano. Só que assim, The Office tem uma questão. No final da sétima temporada, o Steve Carell deixa a série. Então as duas últimas temporadas não tem mais o brilho porque eles perderam a estrela. Inclusive, saiu aí um livro recentemente contando aos bastidores de The Office e eles revelam que o Steve Carell não queria ter saído da sétima temporada. Parece que ele fez um comentário numa entrevista dizendo que ele não sabia se voltava porque o contrato dele ia vencer e o normal era renovar. Aí os executivos ficaram com dor de cotovelo porque ele falou que não sabe, então não volta. Como isso? Aconteceu. E para finalizar, eu gostaria de recomendar pra você a minissérie The Looming Tower. Ao todo são 10 episódios baseado na história real da ascensão de Osama Bin Laden e a Al-Qaeda e da rivalidade entre a CIA e o FBI que meio que facilitou, bem aspas aqui, o atentado terrorista do 11 de setembro. Jeff Daniels, que eu amo esse homem, desde Debbie Lloyd, ele fez The News Room na HBO, ele é muito bom. Ele ficou famoso, Debbie Lloyd, fazendo comédia pastelão, mas ele em drama é brilhante. Se você não assistiu The News Room ainda, outra série maravilhosa. Mas em The Looming Tower, ele interpreta John O'Neill, o chefão da divisão antiterrorista no escritório de Nova York. John O'Neill, ele tem um jeitão muito grosso, muito grosseiro. E como a CIA acha que o FBI é incompetente, é muito complicado pro John O'Neill tentar levar diante uma investigação de que ele tem certeza absoluta que os Estados Unidos estão prestes a sofrer um atentado terrorista. Todas as figuras que aparecem na série são baseadas em pessoas reais, da história real, que realmente trabalharam no FBI, na CIA, e eles mencionam outras personalidades da época, como o Charles Manson, a Monica Lewinsky, o Bill Clinton. Inclusive, é muito louco você ver como o Bill Clinton deu luz verde pra operações contra a Al-Qaeda, meio que pra desviar o foco da mídia, do escândalo sexual dele com a Monica Lewinsky. E eu não sei se você sabe, quando eu falo da Richard, do FBI, da CIA, é porque, assim, a CIA cuida de assuntos fora de solo americano, coisas internacionais, e o FBI dentro dos Estados Unidos. Só que precisa existir troca de informações. São braços governamentais, braços de inteligência americana, que eles precisam trabalhar junto pra trocar figurinha. Senão dá ruim, meio que como que aconteceu. Eles não confiavam no outro, os caras invadiram lá e, bum, deram com os aviões nas torres gêmeas. Muito bom! Essas foram as minhas dicas Amazon Prime Video pra você ver de boa em casa. Deixa aqui nos comentários se você vai assistir alguma dessas séries, porque eu recomendei. Se você já viu tudo, se você já viu, não gosta, se gosta, eu quero saber a opinião de todo mundo. Todas as opiniões são bem-vindas. E outra dica muito boa que eu tenho que te dar é sobre o podcast DerivadoCast, que eu faço parte, junto com os meus melhores amiguinhos, o Bruno Clemente e o Alexandre Bonfá. Todas as semanas nós estamos falando de muitas séries, muitos filmes, nerdices, cultura pop, tecnologia, esporte. Ah, tá aqui, ó. Inclusive, eu tô com camisetinha. Esse aqui é o Alê, esse aqui sou eu, e esse é o Bruno, né? DerivadoCast. O podcast número um do Brasil, em my opinion. Ah, quem pegou a referência tá ligado. E assim, o DerivadoCast é muito legal porque ele é um podcast em áudio e vídeo. Então você pode assistir aqui no YouTube, vai lá no canal do DerivadoCast, ou você pega o seu celular, entra no Spotify, no Deezer, qualquer aplicativo. Se você nunca escutou um podcast na vida, pega o seu celular, entra na loja de aplicativo, digita podcast. Baixa qualquer um aplicativo. Qualquer aplicativo que tiver lá de graça, baixa e procura por DerivadoCast. É muito legal, é um papo mais longo, uma hora e meia, duas horas, mas é muito sensacional. Olha, você vai curtir, você vai viciar. Obviamente que agora, na época de quarentena, não tá rolando a versão em vídeo, mas tem lá no YouTube. A gente coloca a versão em áudio, porque cada um tá na sua casinha, se cuidando, bonitinho. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu tô ficando um pouco irritado com você. Clica no botão de inscrever e clique no like. É que vergonha.